Os piores momentos da minha vida, né? Eu fiz uma cirurgia para retirada de cálculo renal, uma coisa simples, fiz a segunda, e aí a terceira, eu descobri um outro cálculo renal, o médico deixou, não sei como, ele tirou, nove meses depois tinha outra gigante e no canal ureter, aí foi tirar, o médico tirou, não sei o que aconteceu, só sei que ele tirou, não tinha mais nada no rim e de repente o meu rim começou a parar de funcionar, o rim direito, então teve um estreitamento do canal ureter e aí o meu rim ficou sem função, e aí o médico demorou muito para tomar a decisão que tinha que operar, entendeu? Para colocar um duplo J, porque o meu rim ainda estava funcionando, e aí o médico pegou, não, porque tem um médico assim, eu não dou conta de fazer, porque tem que ser um médico mais avançado, vou mandar você para a barra, um amigo meu, aí foi me enrolando, me enrolando, e aí veio a pandemia, não, vamos esperar a pandemia, eu falei, mas eu estou morrendo, cara, mas aí já era tarde, aí demorou, aí quando eu cheguei lá, quando ele viu, vamos operar, eu falei, mas quando que eu vou para a barra? Não, eu mesmo vou operar, e quando ele operou, eu achando que, aí no outro dia eu achando que eu estava de alta, ele virou para mim e falou, Pedro, infelizmente não deu certo, vamos, seu rim não tem jeito, cara, tá bom o seu rim, mas o canal até fechou, eu te peço perdão, e cara, vamos tirar esse rim, eu peguei e falei, peraí, aí o mundo caiu sobre mim, aí eu liguei para o Celso Portioli, expliquei tudo para ele, ele, não, tu vai sair daí agora, isso é sacanagem, esse médico, então, não, qual o aeroporto mais próximo aí, eu falei, pô, juiz de fora, vou mandar um avião UTI para ir, cara, o Celso começou a chorar, desesperado, o Celso é um amigo, o que eu tenho, que eu não mando. Gosta muito de você, eu já senti muito isso. Aquele cara ali é impressionante, Celso Portioli, eu nunca vi igual, um cara humano, rapaz, que isso, cara, falar do Celso Portioli é impressionante, que ser humano que é o Celso Portioli? Aí ele ligou para o sobrinho dele, que é Nefro, ele ajeitou tudo, conseguiu uma equipe para me atender em Belo Horizonte, a melhor equipe, foi no Hospital Felício Roxo, Dr. Hilário Antônio, e aí eu fui para BH, fui transferido, aí lá eles fizeram tudo que você possa imaginar, entendeu? A tecnologia avançada e tal, tentaram desobstruir pelo canal ureta, eles não conseguiram, foram aqui por cima, né, por vídeo, pelas costas, né, e também não conseguiram, e aí eu fiz a quinta cirurgia, aí já era para tirar mesmo, porque já tinha passado e não teve jeito. Então, e hoje eu estou vivo, agradeço a Deus, Celso Portioli, Dr. Ricardo Portioli, o Ratinho também, que me deu muita força, o Dr. Hilário Antônio e, Antônio, né, e também o Hospital Felício Roxo. E todos que oraram por mim, né, graças a Deus eu estou aí. E aí E aí E aí